É hora de matéria pura aqui no Feminíssima. Eu estou com a Karen, que hoje vai nos falar sobre os florais. Acho que não tem quem já não tenha feito uso de florais. Você sabe, muita gente tem dúvida ainda sobre o floral. Eles acham que é um medicamento e não é. O floral foi desenvolvido por Dr. Bah, na Inglaterra. E ele era um grande estudioso. Ele era um médico que não queria mais tratar com medicação as pessoas. Então, ele foi estudar, a Karen, as plantas. E como assim as plantas? Sim, ele foi ver cada planta, como nascia, como é que aquela flor se desenvolvia. E a partir daquilo, ele começou a estudar nas pessoas que reação aquela flor tinha. E foi muito legal, a Karen. Ele não é um remédio químico. Sim, qualquer pessoa pode tomar. Qualquer pessoa pode tomar. Ele é um remédio físico. Ele age fisicamente na pessoa. Com moléculas, com água. Então, ele tem todo um tipo de extração diferente. Ele é extraído em água mineral, com o sol. A planta é deixada naquela água para que pegue a energia da planta. Então, o floral, ele se baseia muito em energia. Ah, mas então não funciona. Funciona, funciona sim. Dr. Ba testou, Carmen, em crianças que não tem como saber, vai melhorar, não vai melhorar. Sim, não é psicológico. Que não é induzido. Dr. Ba testou também, Carmen, em animais. E viu que também funcionava. É assim, a nova cliente da matéria fluiana aula, que vocês todos conhecem por aqui. E funcionou muito bem com ela. Muito bem mesmo. Porque eu não queria dar uma medicação mais pesada. Essa era a intenção do Dr. Ba. Dr. Ba era um grande estudioso, um grande médico. E ele não queria mais dar tanta medicação para a população. O floral não tem contraindicação. Se tomar e ele não fizer efeito, ele só não fez efeito, ele não vai ter problema. Então, ele pode ser dado para qualquer pessoa, para qualquer idade, inclusive para bebê. E para várias situações. Para várias situações. Tem floral para um monte de coisa, tá, Carmen? A gente consegue montar uma fórmula para a pessoa. Bom, tem vários sistemas florais. Vamos lá. Eu falei de Dr. Ba, mas tem. Tem de Minas, tem de San Germán, tem da Califórnia, tem de Brucho. Tem um monte de sistemas florais. Eu, particularmente, Karen, amo os florais de Bach. Foi quem desenvolveu, foi quem trouxe todo esse estudo, né? A gente pode montar o floral para a pessoa. E por aí, você tem vários florais terapeutas. Assim, trabalhando a combinação. Trabalhando a combinação de várias flores. Ou tem os florais prontos, que nem aquele que eu dei para a Nala, que é o floral, que daí já vem prontinho para cada coisa. Sim, mas daí tu quer tomar para várias coisas, tu tem que levar vários. Tem que levar vários. Daí, o bom é sentar com a gente. É, o combinado não. Daí, senta comigo, senta com uma das meninas que também tem essa base de floral terapia, né? Por exemplo, tem eu lá na farmácia. Sim, tem que ser uma pessoa especializada. Ou, às vezes, a gente até ajuda a pessoa a se achar. A gente tem um folder também que explica o que é cada floral. Às vezes, a pessoa se autoanalisa. Não quero falar com ninguém. Quero me autoanalisar. Consegue fazer um floral mais ou menos para si. Existe isso. Existe isso, Carmen. E os prontos têm. Bom, para que o floral adianta daí? Vamos pensar no geral. Ele funciona para a ansiedade, para ajudar nos medos. Ele funciona para aquela criança que não consegue dormir, Carmen. Tem um efeito maravilhoso. Inclusive, tem o emergencial, né? Tem o emergencial, que a gente chama de resco, que é para situações de pânico. Com situações mais emergenciais, assim. E a gente até tem uma coisa engraçada que a gente conta na farmácia. Às vezes, eu e a Sônia somos muito agitadas. Então, a gente entra na farmácia já gerando... Sim, a mil. A mil. Às vezes, uma das gurias chega lá e diz... Acho que vocês precisam de um rescoizinho para dar uma acalmada. E a gente toma o resco e realmente baixa a bola, né? Então, é muito legal. E ele tem um efeito rápido. Todo mundo diz... Ah, mas floral tem que tomar por quanto tempo? Carmen, o resco e rapidinho já tem efeito. A gente toma. Em cerca de 30 minutos, já começa a dar uma baixada. Sim. Já começa a sentir melhor. Tem gente que tem síndrome do pânico. Aquele que é a falta de ar, consegue tomar. Então, ele serve para muita coisa. Para ajudar... Nem sabe. Para ajudar a mulher com TPM também funciona a floral. Ah, tem interferência com outras medicações? Não. Então, essa também é a parte boa. Por não ser um medicamento químico, não interfere nas medicações. Sim, se tu já toma alguma coisa para manutenção... Não tem problema. Não tem problema de cabelar. Pode tomar o floral a mais. Lógico, a gente nunca diz. Não para de tomar o remédio para tomar o floral. Começa com o floral, conforme vai melhorando, o médico reavalia se precisa ou não, né? Vocês não cobram a mais por esta consulta, não é? Essa orientação. A gente já disse, até o Magnus falou em um dos seus programas, a gente tem um intuito na farmácia de educar. A gente não cobra por essas orientações, Carmen, porque o nosso intuito na farmácia é que a pessoa saia de lá sabendo o que está tomando. Ou que nem eu disse antes, às vezes me traz o que tome, a gente ajuda a orientar o horário. É, porque esse propósito de vocês vai muito além da comercialização. Aliás, eu acho que a comercialização vem no último... Vem, vem, vem depois para a gente. A gente quer que a pessoa saiba o que está tomando. A gente quer que a pessoa tenha conhecimento do que está fazendo, do uso, né? E para que se sinta segura, para que não tenha medo de usar a medicação. Sem dúvida. Então... Gente, então, para quem se interessou pelos florais, ou acha que precisa dessa ajudinha extra dos florais, sem efeitos colaterais, é só entrar em contato com a matéria pura, conversar com as meninas, porque ela tem especialistas em floral terapia. Floral terapia, isso. A Karen é uma delas e elas orientam vocês assim, ó, direitinho. Karen, super obrigada. Obrigada, Carol. Semana que vem, é claro que tem mais.